Vai atender, vai que ele... Ei, ei, ei mãe, escuta, e o que é o arroz hoje? Arroz misturado com carne. O nome? Elas querem Maria Isabela. Maria Isabela? É. E a senhora vai me esperar pra comer essa Maria Isabela? Não vai, não vou esperar não. Por que mãe? Porque eu fico com fome, né? Quando dá hora de comer, tendo que comer. É mãe, eu queria comer mais a senhora. A Maria Isabela, é? É. Eu ainda não vi esse arroz não, mãe, a senhora já viu? É, né? E por que que você não vai me esperar? Que a senhora não fez promessa? A Maria Isabela disse, fez promessa. E o que que a senhora tá comendo aí? Já acabou a banana, mulher. Hã? Mãe, já acabou. E espia, que a dona Nazaré tá até se engasgando ali. E aí, mãe? E a Ângela vai comer, Maria Isabela? Ela vai dar pra caramba, ela não quer ficar nenhum dia aqui, não. E aí, mãe? O Bodo abandonou ela, foi? Abandonou nada, ele tá ganhando dinheiro. Ela disse logo. Ele não abandona a Ângela, não, mãe. Uma mulher dessa, ele não encontra mais, não, né? Olha, olha, olha. Tá ficando fora do bolo. Mas olha, Ângela. Na família não é quase você, né? Na frente da Ângela, mãe. E mãe, a banana já acabou. Mãe, não tá indo mais santinho, não? É. A senhora nem conhece o homem, tá falando isso? E por lá a cara a gente conhece. Espia, a Ângela botando mais lenha na fogueira. Mãe, a senhora não é amiga, não. Essa é a amiga da onça. Agora ela ficou. Todo mundo tá andando de máscara. Mudando de azota, Mãe. A gente tá passando aqui todo mundo. É, mãe. Olha a cara da Ângela, mãe. Que a senhora falou isso. Tá arrasada. Olha, mãe. Ficou triste. A senhora sabe de alguma coisa, mas eu não sei. Olha, a senhora sabe. Eu vejo que ele não anda nem aqui. Olha, mãe. Ele pode ter a cara assim, mas é só a cara. Olha esse ali, olha. Ele tem a cara ruim e é também, né? Porque é mais bruto do que esse ali. Não existe, não. Esse ali é de rato. Existia, né? Mas já partiu. Agora ficou ele. Né? É. Ei, ei. Escuta. A senhora vai me esperar pra almoçar? Mas não custa, não. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Tá bom, tá bom. Dá tchau pro povo. Tchau. Tchau, né, Louro? Ó, pronto. Tchau.